Jonathan da Silva, nascimento de 23 anos, foi executado a tiros no fim da manhã deste domingo O crime aconteceu no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus A vítima caiu sobre um matagal na rua Ticuna Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia, por volta das 11 horas e 45 minutos foram ouvidos quatro disparos de arma de fogo nesta região Ao saírem de suas casas para verificarem o que havia acontecido os moradores se depararam com o corpo do homem jogado neste local O líder comunitário, Naldo Costa, também ouviu os disparos A gente ouviu os disparos aqui, os moradores, eu sou o proprietário do comércio aqui embaixo e quando a gente veio aqui em cima, o rapaz já estava aqui jogado no chão mas ninguém viu, o pessoal só diz que passou um carro e atirou nele e foi embora Ninguém viu nada, ninguém conseguiu visualizar nada Algumas testemunhas afirmam que o homem foi jogado de um carro e executado na rua Em outra versão, moradores afirmam que o homem passava pela via quando foi alvo de atiradores que estavam em um carro Os moradores da região não conheciam a vítima O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal O caso é investigado pela Polícia Civil Tchau! Tchau!